A Pororoca é formada por conta do movimento da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Então, é um fenômeno que ocorre com mais intensidade nos períodos de março e setembro. É uma onda que pode correr a muita distância. No mar não, no mar é muito rápido. Aqui não, aqui tu pode surfar bastante. Dependendo do bico, em qual lugar você está, você pode surfar muito. Com jacaré, jacaré deve ter sucuri também, mas não tem caso de ataque. Eu acho que o maior risco são os topos, você bater num toco desse e a correnteza. Legenda Adriana Zanotto